Meu grande amor Meu grande amor Na tempestade e o fatal destino Estou perdido em você também Estamos longe a chorar nem saudade Não adianta navegar pra longe Se está tão perto a felicidade Estamos presos pelo compromisso Que a própria honra obriga a cumprir Mas que os nossos corações desejam Os nossos lábios não vão me impedir As minhas noites de cruel revolta Sinto por dentro um coração que chora Mas o relógio do tempo marcou O nosso encontro tão fora de hora Estou perdido pelo mar da vida E alegre é tanto a honra cruel Jamais iremos alcançar o ponto Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o ponto Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o ponto Jamais iremos alcançar o ponto Porque o nosso barco é de papel Porque o nosso barco é de papel Jamais alcançar o ponto Jamais alcançar o ponto Jamais alcançar o ponto